E na JPR 2015 estamos agora com o Miguel Nieto. Miguel, quais são as expectativas que você tem para a JPR 2015? Bom, este 2015 estamos trazendo novos produtos em CareStream, como o Kiosco de Impressão, Revolution, que ainda o havíamos tenido ano anterior, mas o estamos compartilhando com o mercado brasileiro, salas de rayos X e novas soluções, tanto do Equipo Dental como do HCIS. Então, igual, estamos trazendo novas propostas de soluções completas ao mercado para suportar suas operações durante e posteriormente a garantia dos equipos. Tem algum tipo de tendência que você pode denominar para a gente, apontar para a gente, com relação à Latinoamérica e ao Brasil? O que funciona melhor no Brasil, o que funciona na América Latina como um todo? Tem alguma coisa assim que você pode elencar para a gente? Bom, CareStream em Latinoamérica tem uma posição muito importante no mercado de saúde. E no mercado brasileiro também. No mercado brasileiro, a indústria da saúde é uma indústria crescente. E nós participamos fortemente nessa indústria. Nesta expectativa no mercado brasileiro é de crescer superior ao que cresce o mercado, crescer em nossos produtos, crescer em nossas operações e oferecer ao mercado brasileiro soluções mais integrais. Particularmente no área de serviço, o que nós buscamos é que nossos produtos se distinguem não só por a qualidade dos mesmos, mas porque o serviço que lhes damos durante e posterior ao período de garantia são realmente soluções muito fortes e muito integradas. Este ano, na JPR, quais são os serviços que a CareStream apresenta para os distribuidores, enfim? E qual você pode destacar dentro dessa gama de produtos, de soluções? Bom, ofrecemos diferentes esquemas para nossos clientes directos e através de distribuidores, onde podemos oferecer soporte, tanto de partes, labor, entrenamento, upgrades, em fin, acessórios, uma gama de soluções com as quais nossos clientes podem ir e os clientes de nossos distribuidores podem ter uma solução totalmente diferenciada e sólida no mercado. E dentro dessa gama, tem algum que você pode destacar ou algum que você, às vezes, tem algum apreço especial? Bom, há algumas promocions que estamos oferecendo na JPR ao redor de contratos de serviço para diferentes produtos e há alguns produtos novos que estamos trazendo que vão acompanhando os lançamentos de equipos que estamos tendo como CareStream na JPR. Obrigada pela entrevista, Miguel. Obrigada pelo seu tempo. Um prazer. Obrigada pelo seu tempo.